O que você deu é muito engraçado, vão jogando coisas ao vento e vão falando e pegam as palavras dela. Tem que se ter muita responsabilidade para se falar nessa tribuna mesmo. E para não falar em verdades. Quem que negou a Constituição Federal em 88, no período da Assembleia Constituinte? Quem que negou? Quem que votou contra? Agora, Partido dos Trabalhadores, pasmem para surpresa de zero pessoas, como diz o deputado federal Marcon. A esquerda negou a Constituição Federal em 88. Como dá orgulho, é só dá o Google, é só dá o Google, é simples, fácil e rápido. Outra coisa, falam há grandes investimentos da educação no período da esquerda, no período do PT. Volto a dizer, dá o Google. 10,5 bilhões a menos na Pátria Educadora em 2015, governo Dilma Rousseff. Pesquisem. Não é difícil. Leva segundos. É muito fácil vir aqui nessa tribuna também, colocar palavras na boca de vereadores. É muito fácil. É barbada. Qualquer um fala, né? Vereadores Calco. 85% da comunidade escolar do colégio, da escola cívico-militar Alexandre Zátera, aprovou a proposição cívico-militar. Lá em Bagé, que tem uma escola cívico-militar, mais de 93% da comunidade escolar. E aí, quando eu falo comunidade escolar, pasmem, professores, pais, mães, funcionários, que querem uma educação melhor, um ensino de qualidade melhor para os seus filhos. Então, é isso. Nessas questões que nós temos que prestar muita atenção, para não ficar trazendo aqui nessa tribuna demagogia e falatório. Sua parte, vereador Scalco. Não, falar é fácil. Quando possível, uma parte, vereador. Falar é fácil, né? E eu escutei outras besteiras. Para mim, bandido bom é bandido preso. Não é solto, tá? Primeiro lugar. Outro lugar. Padrão PT. A Rose fala da escola. A escola do MST é um padrão bom, não é? Não estão formando um exército de esquerda. Não, não. De jeito nenhum, né? Vamos continuar. Como é que estão os índices de aprendizagem nas escolas cívico-militares? Muito bons. Algum aluno foi obrigado a estudar lá? Não, os pais entram numa fila de espera para botar seus filhos, porque gostam da escola e do ensino da escola. Mas por que ser contra a educação? Porque querem nivelar por baixo. Essa é a grande verdade. Por que são contra? Isso eles não dizem. Por quê? Porque formam um exército de pessoas do bem, com caráter formado, que tem uma educação superior, que nos índices do IDEB tem notas melhores. Aí é um problema? Isso é um problema para o PT? A gente não entende por que eles são contra. Alunos mais inteligentes não vão votar em corrupto e ladrão. Essa é a verdade. Porque eles formam um caráter. E é isso que a gente defende. Educação boa para todo mundo. Educação de qualidade. Países de fora educam as crianças fazendo Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas disso, daquilo, avaliando conhecimento, dando condições. E é isso que a gente quer. Não nem nivelar por baixo. Obrigado, vereador. Vereador Scalco, índice de desenvolvimento de educação básica ou do ensino básico, a nível de Brasil, IDEB, último IDEB, das dez melhores escolas do Brasil no IDEB, cinco, eu não vou nem falar das escolas cívico-militares, cinco são colégios militares. O que nós temos, vereadora Tati, aqui em Caxias do Sul, que graças a Deus conseguimos trazer, com o auxílio do Governo do Estado, o governador Eduardo Leite. Graças a Deus, os pais que participam do CPM ativamente no Colégio Tiradentes, elogiam a todo instante a melhora considerável que seus filhos tiveram, inclusive dentro de casa e no ensino como educação. Uma parte, vereador. Então, eu trago isso porque é muito fácil falar, 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 e os dados, pesquisa, está ali. Das dez melhores, cinco, quatro são colégios tiradentes, um é a escola preparatória de cadetes do ar, que é militar também, e os índices das escolas cívico-militares subindo consideravelmente. Sua parte, vereador Fiusa. Obrigado, vereador Bortola. E a fala que nós vamos fazer aqui não é uma fala nem extremista e nem ideológica. A fala é de perguntar a este governo, ou desgoverno, podemos dizer, o porquê tirar estas escolas cívicos-militares, a qual, na fala das vossas excelências, tem colocado que o INDEB só tem aumentado os índices de uma forma positiva, famílias de adolescentes que nós temos o conhecimento, que fala do quanto este filho, esta filha, ele mudou positivamente para melhor, sabendo respeitar não apenas o próximo, de uma forma de humanização. e o quanto de fato tem somado para a sociedade, e diga-se de passagem, vereador Bortola, adolescentes, na sua grande maioria, de pessoas que vivem de uma situação, às vezes, de vulnerabilidade social, que estão tendo nessas escolas cívico-militares oportunidade, até mesmo para escolher amanhã, depois, a sua profissão. Seja como um cadete, seja como uma pessoa que vai escolher essa situação militar, enfim. Mas, a qual seu líder, seu presidente, recebe ditadores com tapete vermelho. E aí está tudo certo. E aí nós, que temos uma opinião, não podemos expor uma opinião. E é como eu falo, sem ideologia e sem extremismo. Agora, porque daqui a pouco nós não concordamos com algo, nós somos, então, radicais? Falando de direitos humanos, a qual a gente vê falar os quatro ventos, eu quero saber o que os direitos humanos fizeram quando aquela profissional da imprensa foi agredida. Ninguém falou nada. Ninguém deu uma palavra. Então, são coisas que, às vezes, a gente costuma ouvir, e a gente tem que ficar ouvindo, 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 e a gente não consegue ver algo na altura, na altura da discussão, do diálogo, com equilíbrio, sem extremismo, sem gritaria, é de a gente ter essa contrapartida. Do porquê que tudo isso acontece e ninguém fala uma palavra. Então, eu quero dizer, vereador Bortola, não existe justificativa altura para ouvir o que nós ouvimos ontem, de retirar essas escolas cívico-militares. Muito obrigado. Obrigado, vereador Filso e vereador Bressen, a sua parte. Obrigado, vereador Bortola. Bom, o que se ouve de uma vereadora do PT é o retrocesso, né? Que narrativa que se cria. Mas que narrativa. Recebe um ditador venezuelano, onde lá só se come lixo e não tem educação nenhuma, infelizmente, bate continência para isso, e teve uma agressão, uma mulher, uma repórter, o silêncio total aqui, e agora vem fazer discurso contra o deputado federal, porque é filho do Bolsonaro. Essa narrativa aí já não pega mais. Infelizmente, quem sobe também em monumento público também tem que ter consequências. Então, não é só falas, né? Atitudes também têm que ter consequências. Eu falei de ti, vereador? Só um pouquinho, por favor. Segue no tema. A parte. Por favor. Nossa, a senhora se... Respeito os colegas, por favor. Mas a senhora, por que que serviu o chapéu? Nossa, que coisa horrível. A senhora fez isso, foi horrível. Eu disse, quem sobe? Serviu o chapéu? Não sei. Aí ficaram 16 anos com roubo de 42 bilhões de reais em uma estatal. Nossa. E agora querem falar em goteira. Foram 16 anos com 42 bilhões de roubo. E aí querem falar em goteira, vereador Bortola. Gastaram 7 milhões em viagem. Sabe que não dava para tapar as goteiras? Mas defende a educação e não falam dos gastos que estão cometendo. Não falam da vergonha de esbanjar dinheiro a todo momento. Pelo amor de Deus, as narrativas que se constroem nessa tribuna é inacreditável. Como seria bom se isso fosse verdade o que ela fala. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Tati. Só parte. 30 segundos. Toca a ficha. Vereador, só para dizer que eu estive visitando a escola Tiradentes. E eu acho que os vereadores, todos os vereadores deveriam conhecer, porque a gente precisa preservar a liberdade daqueles pais e daqueles adolescentes, das crianças que querem estar naquele local. E eu fiquei muito surpresa porque, conversando com os alunos, os relatos são muito positivos. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade, a opção de escolher, bom, eu quero que meu filho vá, o meu filho está interessado nesta escola. E eu gostaria que os vereadores conhecessem, de fato, e relembrar, toda a parte pedagógica fica com eles. O que se trabalha é que tem uma questão de que esses militares estão lá para outros assuntos, mas a parte pedagógica é igual. Então é importante salientar isso e deixar o convite para que as pessoas conheçam o que é uma escola dessas. Senhor presidente, só para encerrar uma frase, é mais democracia, menos proselitismo político. Obrigado. Obrigado. Encerrado o grande expediente.